Teu amor, meu Deus, nem eu já me vissei Mas eu quero de volta um homem a desistir Tu não digas muito pra mudar com as saudades Só o amor que eu preciso, que eu preciso Eu não me importo se viver contigo, mamã Pois te deve violar, tu é tudo que eu quero, minha mãe Eu não sei, tu não és comigo e tu Eu não sei, tu não és comigo e tu Baby, eu não vou te ver Eu não sei, eu não sei Baby, eu não vou te ver Eu não sei, eu não sei Baby, eu não vou te ver Eu não sei, eu não sei 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 Olha os teus presentes falem nada Se eu não te tenho aqui Pois eu só quero